Três talentos da periferia, GP, Caio Passo, G Gaviria Cada um com a sua história, cada um com a sua vitória Cada um com o seu sorriso, cada um com a sua... Tempo de moleque onde eu só queria zoar Mó saudade eu tinha do meu pai Privado ficou sete e os seus erros teve que pagar Nascido onde só tinha perigoso Que contava um troco e andava de foguete Vários falam esse não passa dos 18 Vai ser igual o pai, é só mais um desses A morte foi o destino de bons amigos E por pouca coisa eles não estão mais aqui Dói no peito quando eu lembro do início Era leal, acreditava no início Eu já fui rebelde, suportável na escola Péssimo em matemática, tirei zero na prova Mas o tempo passou, não concluí o ensino médio Pra arrumar um trampo é difícil sem colégio E na esquina tem a boca dando lucro pros menor Pedendo lança-mato, crack, sacolé de pó Na rotatória o crime ora de verdade Mas aprendi que o crime é o caminho da maldade Fatos da quebrada, isso é realidade E foi no funk que eu consegui chegar no auge Minha mãe se orgulha de ter um filho, o MC Gratidão eu tenho a todos que correu por mim A todos que correu por mim É só gratidão, essa vida é louca Pra desaturno, sai certo? O lugar é o passe E os neguinhos só rimava por rimar E hoje a mesma rima tá levando o sustento Agradecer a todos que deu espaço pra rimar E poder expressar todo esse grande talento Agradecer a todos que deu espaço pra rimar E poder expressar todo esse grande talento Nunca desista do seu talento, moleque Acredite sempre Em você em primeiro lugar, tá ligado? Fé na sua caminhada, fé na sua luta Jesus Cristo é o dono do lugar, hein? Fé em Deus, 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 fé em Deus Fé, 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 fé Eu acredito que o crime é o caminho da maldade Fatos da quebrada, isso é realidade E foi no funk que eu consegui chegar no auge Minha mãe se orgulha de ter um filho, o MC